com todo o respeito por que não volta o Sebastião Barr eles já tentaram né porra, mas isso tem que ser muito bobo, não se quando eles voltassem estariam arrebentando ah, eu não entendo se eles estão velhos, Tiago se eles estão velhos e não voltaram, eu acho que não volta mais não eu acho, né é, né quando o pessoal amadurece eu até fico refletindo isso algumas vezes por exemplo, aqui na nossa na nossa área o metal brasileiro antigamente que tinha naquela época que Edu saiu do Angra e não sei o que os membros das bandas eram bem mais novos novos, tinham o que, vinte e poucos anos a galera e os fãs mais novos ainda né, então adolescentes aí, muita briguinha hoje, tá todo mundo mais maduro né, então você vê que que já a galera já sente e diz ó, não, pô, aquilo ali passado a gente tinha dezoito, vinte anos esquece aquilo ali e os fãs também os mais velhos também não entram na pilha, né e eu acho que isso favorece a gente né, favorece a gente como público favorece as bandas também, né, já que todo mundo é, deixa de frescura né, usando o termo mais mais chulo e tu nota isso também que isso tá acontecendo ou ou ainda ou ainda tem gente com trazendo picuinha pra pra esse meio mesmo com sendo cidadões maduros, né pessoas maduras por aí Olha, cara eu acho que o ser humano o ser humano enquanto existir enquanto o ser humano estiver envolvido em atividades de seres humanos os problemas serão os mesmos porque você pode pegar a história aí você vê que a honra o orgulho do ser humano não muda, cara você vê aí pela pela Bíblia quantas guerras ali foi por orgulho por honra aí você vê Troia quantas que guerra foi por causa de orgulho, honra o cara, traição né, Helena e tudo mais e assim, o ser humano não muda enquanto existir o ser humano no centro da parada os problemas serão os mesmos trazidos por seres humanos como eu disse aqui a gente abriu aqui essa live falando sobre picuinha, né sobre sei lá sobre tentar melhorar e mostrar para as pessoas que a união faz a força né que é importante que você deixe para trás determinadas rusgas com outras pessoas ou determinados pontos de vista sobre determinado assunto em prol de algo maior então o importante que o ser humano tem que isso Buda já dizia há muitos anos né é o ser humano ele tem que lutar contra o ego dele é isso Buda já dizia isso Osho já dizia isso você tem que destruir o seu ego porque sem o ego que o ser humano vai conseguir ser feliz de verdade o ego nos atrapalha então assim isso em todas as esferas sabe eu acho que isso melhorou muito pelo menos assim eu vou te dizer que por exemplo na Noturnal eu eu vejo que os fãs da Noturnal tem uma outra cabeça desde que eu saí do Xamã eu reparei que o nosso os nossos fãs reciclou e veio uma galera bem menos noiada com esse tipo de coisa de time de futebol de Thiago André Edu ou André Alírio ou Thiago sabe essa coisa de ou você gosta de um ou você gosta de um tipo isso é tão idiota eu não consigo não faz o mínimo sentido é cara eu só gosto de filé paramediano então fudeu né você nunca vai conhecer estrogonofe feijoada né cara você pode ter a sua preferência mas pô você gosta de metálica fudeu você nunca mais ouvi Megadeth eu acho que isso ficou meio que pra trás um pouco mas tem uma galera que insiste em querer ver o circo pegar fogo como diria lá o coringa né do do Nolan né que falamos aqui tem gente que só quer só quer ver o circo pegar fogo mesmo que pô você põe um vídeo você põe alguma coisa o cara tem a moral de parar a vida dele parar o que ele tá fazendo pra ir lá e falar prefiro o André Matos tipo sabe eu acho isso o cara idiota demais não consigo nem entender se o cara não gosta do negócio meu não devia perder tempo indo lá entendeu falar alguma coisa não gosta se não gosta e tem um pouco de coração gosta de metal dê uma chance a parada porque as vezes você pode gostar entendeu Dream Theater foi uma banda que eu demorei pra gostar a primeira vez que eu ouvi eu achei uma merda eu falei nossa que bosta tentativa de Rush com Pink Floyd com Metallica puta salada de Angu com Quiabo porra essa aí meu eu ouvi mais algumas vezes e com o tempo eu fui entendendo a genialidade da coisa então assim tem sons e tem de tudo na vida eu acho que o que você tem que fazer é dar chance pra aquilo as vezes você não gostou de primeira sabe ouve lá de novo ouve com seu amigo as vezes você entende a vibe ou as vezes não gostou mesmo mas o que importa eu acho que o mais importante é você saber que você tá num país que aquilo é muito difícil de existir é muito difícil você ter uma é você ter de novo num país onde a gasolina é 10 reais num país onde o ônibus é o olho da cara o salário mínimo é ridículo é as pessoas ainda investirem em heavy metal pra que o cara em casa tenha alguma coisa legal pra ouvir ele devia se sentir lisonjeado cara e aplaudir entendeu eu vejo que isso é diferente na Europa sabe nos Estados Unidos no Japão sabe as pessoas elas ficam felizes que você tem uma banda assim mesmo que elas não gostem sabe que nem o caso que eu contei aqui do Masters of Rock elas dão moral entende fala assim pô tudo bem não gostei tanto mas legal que os caras estão aí tentando sabe isso não acontece no Brasil então eu acho que existe sim ainda a picuinha mas é bem menos isso eu posso dizer na minha época lá de Xamã mesmo a gente tinha uma galera que batia de frente mesmo com a banda mas isso não se refletia ao vivo porque todos os nossos shows eram cheios e a galera era muito empolgada a gente vendia bem tudo merchandising CD tudo era a banda não refletia na internet o que ela era na realidade isso aqui me machucava assim porque eu falo meu porque que os caras que vão nos nossos shows e tal não defendem tanto quanto os caras que não gostam vão lá atacar sabe tipo isso com o tempo foi mudando e na Noturnal a gente teve zero assim cara tipo isso é uma coisa que eu me orgulho muito a gente atrai um tipo de mente eu não sei dizer exatamente de um tipo de público que celebra mesmo você não vê público nosso indo falar mal de outras bandas a gente tem até um grupo de whatsapp inclusive um beijo pro pessoal aí do street team da Noturnal que apoia a gente que faz tudo meu tá sempre com a gente cara sempre defendem a gente tudo sabe a nossa cavalaria eu gosto de chamá-los de cavalaria e assim meu sempre pela paz sabe tipo você não vê ninguém do nosso público indo atacar outra banda sabe porque x ou y então acho que isso existe mas tá menor a galera tá tomando consciência eu acho que é uma coisa que vai caminhar tá caminhando pra algo mais puro e do dia